Ae, galera, vamos lá e ver se a gente encontra aqui a porta de cava no vídeo dos colegas meus, hein? Vamos lá e um pouco do caminho aí, galera. Eu sei que eu vejo um pouco de barulho, né, no outro vento, né? Ae, galera, vamos lá. Ae, galera, vamos lá. Ae, galera, vamos lá. Ae, galera, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ae, galera, vamos lá. 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 Quase ir mais seguro da pedreira nos homens. A pontezinha se perde aqui. A ponteza é a ponteza. A ponteza é o primeiro, a ponteza é o primeiro que se quede. Veja o primeiro que a ponteza é a ponteza. Tá me imaginando esse negócio ontem, pico tempo de vinho ontem Tô vindo, dragando a se depender a ui Tô vindo, dragando a se depender Olha só que eu devia pedir aqui Lá em cima pega já da mão de vinho Lá em cima pega já da mão de vinho Pra ver Lá em cima pega já da mão de vinho Olha aí lá, o pé de rebotado é Caducinha? Caducinha, viu? Mostra aí Mostra aí que você é mais alto, mostre Só tem em alto Não tava focando bem, mas dá pra ver Olha aí, pessoal São três, quatro pés, mas os pés não botou, né? Botou mais três pés Olha aqui, ó É no meio da galha aqui, né? Olha lá, não colocou uma Já bota quebra aqui, ó Aqui no meio, ó Tirar aqui, vou mostrar pra vocês Tamanho Isso é bonito, né? Vou tirar um Ele vou aqui agora Pra entrar pra chupar, né? Opa Eu vou aqui Eu vou aqui Eu vou botar a escada aí Eu tô de cima da escada aqui, tita Meu amigo Damião não está Aí meu amigo, tita Me deu uma Uma jabota que abre aqui, galera É ou não é, tita? Ele não Pode apanhar, vamos Acerte Pode apanhar à vontade aí A bicha é docinha, né, tita? Não, não Tudo é verdade Rapaz Eu não sei se o vídeo vai ficar bom Mas a rodagem manda o vento, né? Ai É a realidade da gente, né? Manda pra um cantando e é pra outro Coisa boa é mandar no sítio, né? Gosta não Uhum Então Só coloca mais na ponta das gaias, né? Eu acho que eu tô do todo mundo Até porque acabou já, né? É Aí atrás tem, tu viu? Oi? Aí atrás tem dessa gaias Tem Aqui? Em cima Tudo aqui? Em cima, homem Aqui? Aham Deve ter suas propriedades, né? Suas vitaminas Minas Se a galha, se a árvore é forte É, claro Tudo aqui Tudo aqui Tem que sair bem aqui Olha aí, galera. Agora a bolsa aí, cara, encontremos, né? Colhemos. Colhemos, né? Tá bom, graças a Deus, né? Não? Com certeza. Não devemos abusar, né? Da boa vontade do rapaz. Isso aí, tem bastante. Olha o canto da sabiá. A passagem aqui é muito linda demais. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, isso tudo é plantação de acerola, né? Isso aqui é tudo pé de acerola. Olha só. Ele rega ela com água, né? Agua com água, né? Tem a encanação, né? Tá carregada a sororinha dele. Olha aí. Eu não vou dizer o nome disso daqui, porque eu não sei o nome disso daqui ainda não. Olha, tem um açude. Esse aqui é um açude. Olha aí, pessoal. Olha como ela tá molhada aqui, o tronco. Esse aqui é o açude ali, ó. Ali é um açude. Valeu. E é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. E não esqueça de tocar com o sininho de notificações, né? Vai receber os próximos vídeos. Valeu. Forte abraço a todos. Fico todos com Deus. E até o próximo vídeo. Deus quiser, galera. Valeu. Tchau, gente. Tchau, gente. Oh, é. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.